O bailarino e coreógrafo paulistano Ismael Ivo é mais uma vítima da Covid-19. Depois de um mês internado, ele morreu, nesta quinta-feira, aos 66 anos. Ismael Ivo é considerado um dos grandes nomes da dança contemporânea no mundo. Antes de se tornar um dos maiores bailarinos do mundo, Ismael Ivo tinha as ruas de São Paulo como palco. Eu fui para a rua, eu dançava na rua 13 de maio. Eu ia à delegacia de polícia, tirava o alvará e ia para a rua dançar. Eu tinha uma necessidade de dizer alguma coisa, enquanto pessoa, enquanto adolescente negro, enquanto afrodescendente, enquanto valores culturais, não só como um animal exótico. Esse animal exótico, como ele diz, nasceu na Vila Ema, zona leste de São Paulo. Foi criado pela mãe, uma empregada doméstica. Se dizia fruto de uma família matriarcal que exerceu grande influência no seu trabalho. Nos anos 70, integrou o Teatro de Dança Galpão, um grupo de dança contemporânea da capital paulista. Numa das apresentações, foi visto pelo coreógrafo norte-americano Alvin Ailey, que em seguida o convidou para dançar na sua companhia em Nova Iorque. Viveu na Áustria, Itália e Alemanha, se destacando como bailarino, coreógrafo e também como gestor cultural. A carreira de coreógrafo ganha nova projeção depois do encontro com a bailarina e coreógrafa Marcia Aide. Foi diretor artístico do Impulstans, de Viena, um dos mais importantes festivais de dança contemporânea. Também dirigiu o Teatro Nacional Alemão em Weimar e chefiou a sessão de dança da Bienal de Viena. Voltou ao Brasil em 2017 para comandar o balé da cidade, o corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, onde ficou até o ano passado. A morte de Ismael repercutiu nas redes sociais. O governador, João Dória, lamentou a morte. Assim como o secretário municipal de Cultura, Alei Youssef e a diretora da São Paulo Companhia de Dança. Ismael Ivo também era integrante do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta e assessor artístico da TV Cultura. O corpo do bailarino e coreógrafo será velado em São Caetano do Sul e será cremado amanhã. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.